Música A gente está super feliz de estar aqui porque é um momento muito importante para a moda brasileira de estar retomando depois dessa pandemia, então começando a retomar, então para nós é muito gratificante estar aqui hoje. Música Música As pessoas estão extremamente emocionadas de fazer esse reencontro, de mostrar essa vitalidade da moda e da indústria da moda. É muito forte e é um momento histórico para o São Paulo Fashion Week, para a moda brasileira e principalmente para cada uma das pessoas que estão aqui. Música 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 Música